A moda voltou à cidade de Mangualde. Depois de uma paragem de dois anos, a nona edição do Mangualde Fashion regressou com o melhor do vestuário, acessórios, óticas, cabeleireiros e barbeiros. Uma iniciativa do município de Mangualde e que conta com o apoio da Associação Empresarial da Cidade. O objetivo é promover e dinamizar a economia local. Uma marca do Conselho, uma marca da cidade que tem vindo a crescer. O resultado deste ano é um resultado extremamente positivo. Nós tivemos mais de duas dezenas de lojistas que aderiram a esta iniciativa, o que quer dizer que o comércio tem dinâmicas próprias, que o comércio aproveita as oportunidades que lhe são criadas e tem havido aqui uma participação grande da parte das pessoas que trabalham nesta área. E isso é importante não só para eles, mas também para aquele que é o desenvolvimento deste Conselho e deste território. Por isso o balanço é bastante positivo. Nove edições quer dizer que há um longo caminho feito, há um longo caminho que ainda pode ser percorrido e por isso eu estou convicto que há razões para acreditarmos que a cada ano que passa nós vamos crescendo, a cada ano que passa vamos melhorando e a cada ano que passa as oportunidades vão ser melhores, não só para o Conselho, mas também para os nossos comerciantes. Estas iniciativas são muito importantes para o nosso comércio, para a atividade local, uma vez que a demonstrar os produtos que existem, e que as lojas têm disponíveis para as pessoas, vai potenciar o comércio, as compras localmente. Se as pessoas também não conhecem os produtos, não sabem, podem não comprar. Estas iniciativas são sempre muito bem-vindas. A união faz a força e num desfile com a beleza que nós tivemos, mostra que Mangualdo está mesmo na moda. Pela Passerelle, passaram os manequins Ricardo Guedes e Cláudia Belo. Cláudia, já não é a primeira vez no Mangualdo Fashion, neste jeito é, de facto, uma repetição ano após ano. Como é que é regressar este ano depois desta paragem? Eu estava com muitas saudades, estava muito ansiosa deste convite, receava que este ano podia já não vir, o que é normalíssimo, e não tinha que me setear absolutamente nada, mas fico sempre muito contente de continuarem a pensar em mim e a convidarem-me. Sinto mesmo muita gratidão por isso, e poder dar continuidade à geração. Exatamente, porque temos aqui o Santiago, que é o filho. Tu já vens aqui desde pequenino também? Dois faltaram, mas vim aqui seguidos. Ah, sim. Seguidos desde que existe. E como é que tu vês aqui este desfile? Vejo uma futura geração para a moda. Ricardo, tu és aqui um filho da terra, tens familiares aqui em Mangualdo, mas foi a primeira vez que participaste aqui no desfile, como é que foi? Sim, já venho a esta praça quase desde que nasci, mas foi a primeira vez que desfilei aqui. E foi muito giro, porque tive aqui a presença em massa da minha família, que vem de Penalva, vem de Real, vem da Aldeia das Posses, e realmente foi, é como estar em casa, acaba por ser um desfile em casa, mas foi muito giro estar aqui, ser aplaudido pelas pessoas que se calhar também são da família, e é muito bonito estar aqui. E o que é que achaste do desfile? O desfile super bem organizado, realmente está aqui um impacto, com a noite que esteve, esteve tudo topo. Parabéns a todos. A edição deste ano contou ainda com momentos de dança do Grupo do Centro de Estudos Musicais Nancy.